Transcrição e Legendas Pedro Estrela 190 Eu vou fazer isso. Seguindo, seguindo. Não, 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 não. Eu sei, vocês são muito coxinhas, meu. Não, vamos fazer outra coisa. Um helado, alguma coisa. Não, não, não. Olha, eu não. Ei, por que fazer isso? Não, isso é outra coisa, não estão fazendo isso.